Enquanto semanal, a sua excelência presidente, não se vai bem, mas até, né, só atualizo a sua excelência presidente, ele é uma atividade preocupada com a Covid-19. Então, a relação com a Covid-19 e assuntos todos que eu atualizo a sua excelência presidente e também a extensão do estado de emergência, que o Conselho-Ministro decide para o Fulocuene e continuar a extensão. E disse-lhe como é que, quando a situação fronteira não é, não sei, pode ser até não, e o número de casos aumenta, e a entrada ilegal, se era bem, descontrolo oito, que está uma comunidade cideneleite, agora é o teste do município do Banaro, Cova-Lima, para dar a essa exemplo, para dar a certeza, né, que também a contagem comunitária não irão naquela. E o assunto, né, não, e disse-lhe, mas atualizo a sua excelência presidente quando vai para partidos, vai vacinando, né, com esse esforço, né, vacinando o cidadão, não serão, é a tempo em mente. E aí E aí E aí E aí